O Posto Saudi Soro no KKV, município de Lauten, funciona durante a semana toda o trabalho de atendimento para a comunidade e menos profissionais de saúde. O Ministro de Saúde no KKV, município de Lauten, funciona durante a semana toda o trabalho de atendimento para a comunidade e menos profissionais de saúde. O Ministro de Saúde no KKV, município de Lauten, funciona durante a semana toda o trabalho de atendimento para a comunidade e menos profissionais de saúde. O funcionário do contrato, agora, para o roto, foi um impacto bom na comunidade de Saúde no KKV, município de Lauten, funciona durante a semana toda o trabalho de atendimento para a comunidade e menos profissionais de saúde. O Ministro de Saúde no KKV, município de Lauten, funciona durante a semana toda o trabalho de atendimento para a comunidade e menos profissionais de saúde. O Ministro de Saúde no KKV, município de Lauten, funciona durante a semana toda o trabalho de atendimento para a comunidade e menos profissionais de saúde. O Ministro de Saúde no KKV, município de Lauten, funciona durante a semana toda o trabalho de atendimento para a comunidade e menos profissionais de saúde. O Ministro de Saúde no KKV, município de Lauten, funciona durante a semana toda o trabalho de atendimento para a comunidade e menos profissionais de saúde. O Ministro de Saúde no KKV, município de Lauten, funciona durante a semana toda o trabalho de atendimento para a comunidade e menos profissionais de saúde. O Ministro de Saúde no KKV, município de Lauten, funciona durante o trabalho de atendimento para a comunidade e menos profissionais de saúde.